Está aberta aqui no canal, deixa a mãe falar filho Ai gente, esses gatos me matam de rir Bom, está aberta aqui no canal a temporada de Natal Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos enfeites que eu coloquei na minha casa Na parte de fora para lembrar um pouquinho do clima dezembrino E os enfeites são poucos, são simples, mas foram colocados com muito amor Para mim entrar nesse clima de fim de ano que eu acho importante e que eu gosto bastante Então acompanha o vídeo Vou começar aqui no gatil Então eu coloquei aqui um Papai Noel penduradinho na samambaia Que fica aqui no gatil, penduradinha E coloquei na porta que sai aqui para o gatil Essas botinhas aqui Aqui no gatil foi só isso que eu coloquei Porque vocês sabem que gatos e enfeites não combinam muito Então eu coloquei só essas duas coisinhas aqui Realmente para lembrar o Natal Teve alguns anos que eu pendurava ali naquela porta algumas coisas Mas ali sempre caía E eu sempre perdi os enfeitinhos de Natal Aí esse ano eu decidi que eu ia colocar só aquele Papai Noel e aquelas botinhas Só para dar aquele climazinho Eu coloquei algumas luzinhas, ó Não sei se já está dando para ver no meu pé de abuticaba Deixa eu mudar a configuração aqui das luzinhas Só que eu estou gravando para vocês durante o dia E durante o dia não dá para ver muito bem, né Mas coloquei as luzinhas aqui E aí essas luzinhas aqui lá de fora, ó Que fica o gatil Dá para a gente ver Elas lá de fora Então elas também acabam fazendo uma decoração lá para o gatil Que eu achei que ficou linda Eu vou esperar anoitecer E aí eu volto aqui para gravar para vocês verem que bonitinha que ficou Depois eu fiz uma árvore de Natal Com algumas bolinhas de LED que eu tinha Essas bolinhas aqui eu deixava no meu quarto Depois teve um período que eu deixei no corredor E aí eu decidi colocar elas Porque elas são bolas mesmo Aqui nessa árvore, gente E eu não sei se no vídeo está dando para ver Mas ela dá um efeito muito bonito Todo mundo que entra aqui Acha muito bonita E depois eu até vou arrumar ela melhor Porque eu acho que eu vou subir um pouquinho mais Essas bolinhas que estão embaixo Mas fica muito bonitinho Eu também, na hora que eu filmar a outra árvore lá à noite Eu vou filmar essa daqui para vocês verem Coloquei esse Papai Noelzinho aqui De amigurumi Coloquei mais um amigurumi aqui no corredor Que é um bonequinho de Natal E aí eu tenho mais algumas coisinhas guardadas Que eu não sei se eu vou colocar mais alguma coisa Ou se eu vou deixar só do jeito que está aqui Que eu mostrei para vocês Os enfeites em si, eles não importam Se é muito, se é pouco, se é grande, se é pequeno Se é luxuoso, se é só um negocinho de nada O que realmente importa é a tua intenção O amor que você está pondo ali E o que aquele símbolo, aquele enfeite Está remetendo a você O que ele traz para você Fim de ano, fim de ciclo O momento de reflexão interior Para muita gente pode ser um momento triste Para outras não Rever pessoas Festas religiosas Enfim, tem tanta coisa que pode lembrar Esse clima, esse período Os enfeites, os símbolos nessa data E para cada um vai tocar de uma forma diferente Como eu falei, eu gosto Então eu gosto sempre de enfeitar um pouquinho Gosto praticamente em todas as fases De dar uma enfeitadinha Gosto de me fazer lembrar E lembrar as pessoas que vêm em casa De que estamos em tal período Então eu coloquei e eu fiquei muito contente Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês É que a partir agora do dia 1º de dezembro Eu vou estar deixando mensagens diárias Aqui no canal Não sei se vai ser curtinha Se não vai Não sei porque eu não consegui me adaptar muito bem Ao tempo dos shorts Eu acho um minuto muito pouco Às vezes eu preciso de um pouquinho mais Mas enfim Vou estar deixando aqui mensagens diárias Todos os dias de dezembro Para levar um pouquinho do que eu trago aqui Para vocês no mês de dezembro Um beijo Se inscreva aqui no canal Chamo o coleguinha para se inscrever Curta que é importante para mim Compartilhe o canal também E é isso aí gente Te vejo daqui a pouquinho No próximo Tchau 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 Tchau